Eu quero também começar por fazer um agradecimento muito grande de ter o convite que foi endereçado pelo professor Boaventura. E, como a Flávia, este agradecimento não é também um agradecimento unicamente formal. É um prazer mesmo muito grande. Quando eu digo que é um prazer mesmo muito grande, eu estou a sentir, em primeiro lugar, por estar a partilhar esta mesa com a Flávia, por estar aqui com este grupo de pessoas que fazem com que eu sinta que estou em casa e, de facto, que é como me sinto, e, sobretudo, pela oportunidade de discutir o trabalho do professor Boaventura neste contexto. Eu fui aluna do professor Boaventura na licenciatura, no mestrado e no doutoramento. E, portanto, eu nem sequer consegui contar um de vezes que eu, por questões de avaliação na minha vida, fiz fazer apresentações de textos e de livros do professor Boaventura. Ora, este contexto é um contexto completamente diferente e é um espaço sem regras. não existe uma regra que tenha que ser aplicada para as apresentações de livro e, portanto, me permite trazer aqui aquilo que, nas linguagens das Episcologias do Sul, formados por o professor Boaventura, se diria que eu posso trazer aqui muito mais uma razão quente, do que unicamente a razão fria, que muitas vezes é chamada para os contextos de avaliação. Como a Flávia já mostrou, este livro reúne um conjunto de artigos na área da Sociologia Crítica do Direito, que aborda dilemas e tensões que ocorrem quando o Direito é mobilizado por forças sociais com interesses diferentes, muitas vezes antagónicos. O texto mais antigo que surge nesta teletânea tem, aproximadamente, a minha idade. E o que me fascina, acima de tudo, é a forma como os textos do professor Boaventura podem sobreviver ao tempo. Talvez fosse aqui de fazer um aviso que é não tentem fazer isto lá em casa, porque não será qualquer autor ou qualquer autora que pode editar uma coleção de textos com vários anos, sem a utilização de dados e bibliografia, mas ter uma editora que o vos publique e ter leitores que leiam esses textos com entusiasmo. Ainda bem que o professor Boaventura o fez, ainda bem que a Alme Dina publicou este livro, eu li-o com muito entusiasmo, alguns dos textos foram releituras de textos que eu já conhecia e eu creio que este entusiasmo que eu senti e a forma como eu reli alguns dos artigos deste livro, poderá ser uma forma de ler este livro que será partilhada com outros leitores e outras leitoras. Nesta apresentação, para mim, o que faz sentido será falar de porquê que faz sentido esta coleção, porquê que eu acho que este é um livro importante e porquê que eu acho que este é um livro que poderá entusiasmar outras pessoas para o livro. No prefácio geral, que abre o primeiro volume desta coleção de cinco livros, que foi aqui referido, o professor Boaventura escreve a determinada altura. O tempo passa sinuosamente por este conjunto de livros, às vezes tão sinuosamente que a boca do tempo lhes morde o rabo. O tempo enroliga-se de tal maneira nos diferentes espaços onde realiza a investigação que o passado pode muito bem aflorar, sofrescado em estudos posteriores e o que é novo, parece-lá muito anunciado ou antecipado. Para quem conhece o trabalho do professor Boaventura, esta frase não é surpreendente e vai ao encontro da forma como eu sempre li e abordei a obra de Boaventura. O professor Boaventura é, sobretudo, um sociólogo, é um investigador, um pesquisador. Não é apenas um pensador ou um ensaísta. O trabalho teórico que desenvolve assenta num longo percurso de investigação empírica. Aquilo que Boaventura designa hoje por Sociologia das Emergências é uma formulação teórica e uma abordagem psicológica que se vem desenhando desde o início e que encontramos aqui neste triplo. Isto é, é uma forma de ampliação simbólica de saberes e práticas que provincializam a teoria erocêntrica e renovam as utopias a partir de saberes concretos. Este livro ajuda-nos a compreender a origem de boa parte dos conceitos e da teoria da Sociologia Crítica do Direito de Boaventura Sousa Santos e da forma como se foi construindo ao longo do seu percurso o seu otimismo trágico. A experiência de alguém que começa a ler o trabalho do Boaventura mais recente, sem começar a perder os primeiros textos, sem conhecer as publicações anteriores, muitas vezes aproxima-se de qualquer coisa como a construção da parte exterior de um puzzle. Os limites estão lá, os contornos estão lá, estão lá os grandes conceitos teóricos do pensamento. Mas é difícil muitas vezes ter a clareza total do que está lá dentro, do que cabe lá dentro. é preciso preencher esses contornos. Eu vou explicar isto melhor ao longo desta minha apresentação. Este livro é um contributo muito grande para esse preenchimento, para a compreensão profunda da obra. O Pensamento Abissal, por exemplo, foi publicado em 2007 como um artigo. São apenas 43 páginas onde está reunida uma parte considerável da base e dos conceitos das epistemologias do Sul. E nesse sentido, também aquilo que os conceitos das epistemologias do Sul têm a dizer à sociologia do direito ou à sociologia política do Boaventura. Mas quem lê apenas o Pensamento Abissal fica apenas pelos contornos. Porque o desenho da linha Abissal começou a emergir no trabalho das favelas iniciadas nos anos 70. A metáfora já se avista nos três círculos da sociedade civil, sendo que a sociedade civil e civil era um outro lado da linha Abissal. E como o professor Boaventura vai renovando sempre a sua teoria, ele acaba por excluir da sua obra, da sua teoria, acaba por deixar de lado os três círculos da sociedade civil e adota que aquilo que surge neste livro, que surge no capítulo introdutório, e opta pela metáfora do pensamento abissal. Ora, ler este livro e ir buscar estes conceitos permite-nos duas coisas. Por um lado, compreender melhor de onde vem o pensamento abissal. E por outro lado, permite-nos, às vezes, ir buscar conceitos até que o próprio Boaventura desistiu de utilizar por algumas razões, nomeadamente pelas críticas todas que faz ao conceito da sociedade civil, mas, por exemplo, no meu trabalho, os três círculos da sociedade civil têm sido algo que tem bastante útil e um instrumento importante. Os estudos de casos apresentados neste livro vão, desde a crise revolucionária portuguesa e da justiça popular que ocorreu depois da Revolução de 74 a Portugal, a casos de mobilização jurídica-política no Brasil, como mostrou Flávia, aos movimentos de contestação social que ocorreram em várias partes do mundo, entre 2011 e 2013, onde cabe a Primavera Árabe, o movimento Occupy, o movimento dos indignados e os protestos de 2013 no Brasil. Ora, lidos no seu conjunto, estes trechos mostram porque o otimismo trágico de Boaventura, em resposta à célebre pergunta, pode o direito ser emancipatório, oscilou entre o otimismo em alguns momentos e o trágico em tempos mais recentes, como o próprio professor Boaventura mencionou hoje durante a aula e tem vindo a mencionar. Qual o direito ser emancipatório, que é o texto que abre o livro, também como a Flávia mostrou, funciona aqui como uma introdução e eu vejo isso como um convite à sua reinterpretação a alguns dos casos que são apresentados no resto do livro. E esses casos são o caso José de Ior, o caso Maria Rodrigues, o caso Vila das Crianças, o caso Skylab, o caso Vila Campoesa, as estratégicas jurídicas do MSD, também referidas pela Flávia, ou aquilo que o autor vem a designar com as revoltas da indignação. No texto mais antigo deste livro, publicado em 1979, a reflexão sobre a potencialidade do direito já estava presente e era colocada em sintonia com o tempo e o espaço que se analisava e o quadro teórico que iluminava o pensamento de Boaventura na altura. Podemos assim ler, na página 141, um artigo que foi publicado em 1979-17. Nas condições do Sul da Europa, por exemplo, particularmente Portugal, é evidente que compete à classe operária defender a legalidade democrática e a democracia parlamentar, colocando as formas jurídico-políticas de origem burguesa ao serviço de objetivos não burgueses. Uma tal estratégia envolve uma luta desigual, mas dada à natureza contraditória dessas formas jurídicas e políticas, tal desigualdade é ela própria dinâmica e fonte de novas condições de deputado. Ao chegarmos ao último capítulo, para uma teoria socio-jurídica da indignação, começa a desenhar-se um novo contorno do puzzle, ou o contorno do puzzle começa a ser alterado. E quando me refiro a isto, refiro-me à teoria toda que envolve a resposta à questão de se pode o direito ser emancipatório. Sem rejeitar aquilo que vem de trás, a teoria teve que ser ampliada e teve que incluir a realidade que foi tornada visível pelo trabalho científico e pelo envolvimento político de Boaventura de Sousa Santos. Na página 366, em encerrar o livro, podemos ler. As revoltas da indignação pareciam contradizer a teoria sociológica do direito que tenho vindo a desenvolver ao longo dos anos. Uma das características principais desta teoria é a ideia de que, em determinadas condições, o direito pode ser usado para promover a transformação social-publicista, aquilo que tenho vindo a designar por uso contra a hegemónica do direito. Este tema está tratado em introdução deste livro em que me interroga sobre as possibilidades do direito ser emancipatório. Em esta questão, a resposta das revoltas da indignação parece ser um redundante ná. Lendo ou ouvindo as suas declarações, senti-me confrontado com a ideia de estar a alimentar uma fantasia reformista liberal sem qualquer importância para a vida real. Se eles estavam certos, estaria eu errado? Trazendo novos elementos para análise, nomeadamente as ideias que surgem neste capítulo, como direito configurativo, reconfigurativo ou pré-figurativo e, a partir da realidade que o Boa Ventura se depara, acabo de concluir nesta obra. Não concebo as revoltas da indignação como prova de uma total refutação da minha teoria, mas antes uma chamada de atenção para a necessidade de uma revisão política. Sem uma mudança profunda dos sistemas políticos e da dimensão mais política do direito, o direito constitucional, fundacional, tanto para o Estado como para o sistema político, não são expectáveis quaisquer transformações sociais progressistas através do direito. E eu chego aqui para dizer o seguinte. Dizer que faz sentido esta confilação de textos com quase 40 anos é, pois, diferente de dizer que o pensamento de Boa Ventura não evolui, não se transforma ou não se amplia. Boa Ventura, melhor que ninguém sabe, que o sociólogo não pode sentar-se e esperar que as práticas se encaixem para sempre nos conceitos. A valorização dos saberes nascidos nas lutas sociais pode levar o autor a reformular teorias centrais, mas também a recuperar conceitos periféricos e atribuir descentralidade. O tal há novo, o tal novo há muito anunciado, de que nos fala no que vá com o prefácio da introdução e que eu citei no início desta apresentação. Confesso que foi para mim uma surpresa quando, na página 298, no capítulo das lutas urbanas do Recife, surge o conceito de Estado heterogêneo como conceito muito periférico naquele texto. Provavelmente teria passado despercebido se eu tivesse a chegar à obra de Boa Ventura pela primeira vez e se não conhecesse o seu trabalho posterior, nomeadamente o trabalho sobre o pluralismo jurídico, quer no contexto do Sambique, quer no contexto de Angola, onde o conceito de Estado heterogêneo assume uma importância fundamental e hoje é para mim um dos conceitos centrais do trabalho de Boa Ventura dentro da Sociologia do Direito e nomeadamente para quem aborda as questões do pluralismo jurídico. Esta simbiose entre a teoria e a prática que leva a reformular teoria, a estar sempre a fazer uma aproximação à realidade, uma aproximação que é sempre insatisfeita, porque é sempre incompleta e vamos andando sempre à procura de mais. Esta simbiose, teoria prática, cuja formulação epistemológica aparece de uma forma ainda mais ambiciosa com a ecologia de saberes, que é familiar para muitas e muitos de nós, resulta em instrumentos teóricos muito fortes. Não é por acaso que Boa Ventura exerce tanto fascínio sobre os estudantes de doutoramento. É um momento da vida académica em que são particularmente preciosos instrumentos que ampliem o presente e que dêem sentido à prática. Não nos chegam teorias elaboradas e eruditas, são necessários contextos que nos permitam ver mais e tornem inteligível a prática. Nestes textos, não só encontramos um conjunto de instrumentos conceituais fundamentais no momento em que eles estavam a emergir, conceitos que nos ajudam a dilatar o presente e a lutar contra o desperdício da experiência, como podemos perceber de onde é que eles emergem e, nesse sentido, podemos compreendê-los melhor e dar-nos um sentido mais forte e mais denso. Enumero alguns exemplos de conceitos que vão surgindo ao longo da obra e que surgem muito lá atrás e que aqui aparecem ao longo desta compilação. Globalização hegemónica e globalização contra hegemónica. E eu escrevi isto antes daquilo que o professor Boa Ventura disse hoje na aula, que precisamos de revisitar esses conceitos. A ideia de dispensar o direito, que é uma ideia muito cara às epistologias do Sul e que já aparece, mas ainda um pouco no registro periférico, não pode o direito a ser emancipatório. O conceito de fascismo social, tão importante para nós compreendermos ali na abissálica, compreendermos os objetivos das epistologias do Sul. O conceito que eu já mencionei, sociedade civil íntima, sociedade civil estranha, sociedade civil incivil, o conceito cosmopolitismo subalterno, brutalidade cosmopolita, o uso contra hegemónico do direito, Estado cruel, ou dualidade de poderes, Estado heterogêneo, legalidade democrática versus legalidade revolucionária, direito reconfigurativo, configurativo, prefigurativo e, já aparece aqui, dualidade abissal do direito. Mas porquê é tão importante esta compilação de textos se todos já foram publicados? Ainda que parte destes textos tenham sido publicados na revista crítica, a maioria deles foi inicialmente publicada em inglês e circulou sobretudo no universo endossaxónico, sendo pouco conhecida e pouco citada nas edições portuguesas. O capítulo 3, por exemplo, que é um dos textos que mais prazer me deu de reler neste livro, foi publicado a primeira vez no segundo livro de uma edição de Richard Abel que não existe em lado nenhum. E eu sei disto porque foi um livro que eu precisei bastante para a minha tese de doutoramento e o único sítio onde eu encontrei foi na biblioteca pessoal do professor Boaventura e foi o exemplar do professor Boaventura que eu li, porque, inclusive, o exemplar da Faculdade de Economia está desaparecido há uma série de anos. Quando comecei a trabalhar na Sociologia do Direito, no mestrado e já de doutoramento, várias vezes eu comecei com textos de autores endossaxólicos que citavam textos de Boaventura que eu nunca tinha tido acesso. E como eram textos antigos, faziam aquilo que eu acho que este livro nos faz, ajudavam-me a esclarecer algumas dimensões da teoria, ajudavam-me a preencher os contornos da teoria. Sempre que isso me acontecia, eu sentia uma enorme frustração em estar a aprender sobre Boaventura a partir de autores norte-americanos ou de autores do norte da Europa. E, na verdade, era mais do que sentir uma frustração. Eu sentia-me culpada, como se eu tivesse, alguma coisa me tivesse, me tivesse, me tivesse a escapar. Mas, na verdade, talvez eu não tivesse assim tanta culpa e a importância deste texto vem mostrar que, de facto, existe uma dificuldade de acesso a algum destes textos, porém, parece fundamental que eles tenham sido compilados aqui e que venham facilitar em muito todos os estudantes ou todas as pessoas que tenham de conhecer a obra do professor Boaventura na Sociologia do Mundo. Eu vou concluir e, para concluir, eu vou partilhar aqui uma coisa que eu acho que nunca partilhei com o professor Boaventura, mas algumas das pessoas que me são próximas devem conhecer um exercício que é um exercício vagamente dilutante, mas que, às vezes, também é um pouco mais do que isso, em que eu faço individualmente, outras vezes, de um jeito que o brainstorming, em que se procura responder à pergunta que é porquê que o Boaventura é o Boaventura? Isto é, não é ser professor catedrático, não é publicar muito. Nós sabemos que o Boaventura tem uma produção académica, política, de ativista, que é muito próxima das pessoas, que diz muito às pessoas. E nós sabemos, muitas vezes, o entusiasmo que ele é recebido por estudantes, por movimentos sociais, em vários contextos do mundo. E nós questionamos o que é que faz a diferença? O que é que marca esta diferença? E este é um exercício bastante interessante que nós fazemos, que tem um lado de autocrítica, muitas vezes, de mim própria, que é quais são os erros que eu cometo. E eu tenho uma teoria, que eu nunca discuti com o professor Boaventura, mas que já discuti com algumas pessoas em registros altamente informais. E eu acho que a grande diferença que distingue o professor Boaventura de um académico muito bom, porque académicos muito bons, ou políticos muito bons, ou ativistas muito bons, existem outros. Aquilo que distingue é a capacidade que ele tem de ouvir, ainda que seja uma crítica, desde que seja algo que ensine alguma coisa, que acrescente alguma coisa. E esse ouvir pode ser um aluno do primeiro ano da faculdade, pode ser um sapateiro com quem conversava em Passárgada, ou o Irineu, que aparece no Direito dos Oprimidos, pode ser um líder indígena, pode ser um colega que um desafio, pode ser qualquer pessoa. Muitas vezes, no meio da multidão, e quem destaca o Boaventura, às vezes, em contextos, sobretudo na América Latina, sabe que às vezes as multidões são grandes, e de repente o Boaventura pode prestar atenção a um discurso de uma pessoa ali que tem de lhe uma orientação. Há ali alguma intuição que o leve a alguém que lhe pode ensinar, que pode trazer alguma coisa, ainda que isso faça com que muitas vezes, tenha que rever os contornos da sua teoria, tenha que se autocriticar. E sabendo isso, não me surpreende, por exemplo, como é que o rap entra na vida do Boaventura, como é que a arte entra na vida, porque de facto são linguagens que desafiam e linguagens com quem se apega. Há um cantor português, o Sérgio Budinho, que será muito familiar para todos os portugueses e portuguesas que aqui estão, para os brasileiros, o que penso que posso dizer sem exagero, que é um bocadinho o nosso Chico Buarque. O Sérgio Budinho tem 40 anos de carreira, e em 2003 editou um álbum de duetes com vários artistas portugueses e brasileiros, em que dava roupagens novas à música, que foi um álbum com enorme sucesso. Na altura, eu lembro-me de ler uma crítica musical que explicava o sucesso da carreira do Sérgio Budinho pela capacidade que ele tinha de acumular a experiência, mas estar sempre aberto a novas sonoridades, estar sempre aberto às sonoridades dos jovens, estar sempre aberto a uma reinvenção, sem desperdiçar toda a experiência acumulada que lhe vinha para trás. Eu penso que é isso que faz o professor Boaventura, e eu penso que é isso que nós podemos perceber quando lemos a obra de Boaventura, assim, numa rajada, daquilo que ele tem vindo a escrever nos últimos 40 anos. Obrigada. 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 Obrigada.